Vamos assistir agora quem é o casal do canal Aqueles caras, ok? Saiu hoje agora Acho que 9 horas da noite saiu Ok, vamos ver, vou tentar adivinhar Quem é o casal, com certeza eu vou acertar, como sempre acerto Lembrando que, por favor, não dê spoiler Sobre quem é o casal verdadeiro Não queremos saber se você sabe Assim, ninguém liga pra Se você sabe ou não, então por favor Fique quieto e você vai levar um ban, obviamente Se você falar alguma coisa, né? Soltei Calma aí, deixa eu voltar, soltei Nós somos aqueles caras e a missão de hoje é desvendar Quem de fato é um casal e quem tá na friendzone Cinco duplas, quatro impostoras E apenas uma vivendo um romance de novela Será que vamos acertar quem são? Vem descobrir Já sei já quem é Chate, dá oi pro YouTube aí Primeiro casal, Vitor e Mariana Deixa eu só avisar no porão que a gente tá vendo essa brincadeira, mano Ahn... Aqueles caras... Pronto Número um, por favor Por que que Vitor já tá rindo? Não, porque a nossa história é um pouco complicada A gente se conhece desde 2019 A gente fazia crossfit na mesma boxe Acabou que a gente não ficou nessa época A gente namorava outras pessoas e tal Ih, Matias Fleck não namora? Até então não, calma Aquela coisa de reconhecer que o cara é bonito e reconhecer que ele é bonito Era de grupo em comum, mas não amigos, sabe? Mas seguia no Instagram e tal E eu queria ficar com ela Tu também é namorável? Eu namorava E ela também Calma, tu quer... Ele queria pegar ela enquanto namorava aqui? É Mas é isso, então A gente tá acabando de se enterrar a mãe Como é que você sabia que ela queria também? Por quê? Porque a gente é amigo em comum A gente bebia e sempre falavam Pô, Mariana tá te olhando Não, não... Acabei de discutir isso Ok, aí da onde que isso virou um namor? Eles não são um casal Acabei de decretar aqui E aí a gente foi pra uma viagem De amigos em comum Aniversário de um desses amigos nossos Não são um casal Não são um casal Qual é o lugar da viagem? Foi em Búzios Aniversário de quem é? Do João? Não, do Fabrício Fabrício Caraca, foi rápido Essa viagem vocês já estavam solteiros? Calma, tá ansioso Calma, calma Calma, calma Tá curioso Um bom de história de casal Durante o dia de churrasco Com muita bebida A gente foi pra uma boate Horrível Só que... Eles... Acho que até agora Eles não se olharam no olho ainda O que acontece? A minha ex Já tava bebendo Desde de manhã Que era atual na época Era atual Rapaz E eu tava no quarto Com os outros amigos nossos Eu tava em outra pousada Eu fiquei em outra pousada Porque eu falei Cara, não vai dar certo Ela já tava bebendo Tava muito mal Aí eu peguei Tranquei ela no quarto Pulei a janela E fui pra boate É isso, cara? E que... Quem deu o ingresso pra ele E eu A gente ficou lá Depois que ficou pra primeira vez Nunca mais pararam, foi isso? Exatamente isso Termina de contar, né? Não, faz o seguinte, Silvio Você pode terminar de contar a história dele? Claro É, pode ser Mas só pra... Cara, então ela ficou no quarto Ele só me contou isso depois Porque eu perguntei Foda-se, né? Não é meu relacionamento Ai... Não Cara, então traiu assim E foda-se Não, sem ofensa De forma alguma, claro Mas assim Vocês ficaram pra primeira vez Aí beleza Ela não topou ela Que você ficou com ela Você terminou logo na hora Eu tava no meio da ponte Niterói, né? Ela tava dirigindo o meu carro Então se eu contasse Naquele momento Que eu fiquei com outra mulher E ela dirigindo Eu falei Outras pessoas contaram, né? Foram na minha frente Eu deixei ela em casa E aí ela simplesmente A foto sumiu Que historiezinha merda Que historiezinha mal contada Nossa, esses aqui não é nada Deu uma de Chico Moedas Calma lá Poxa, cara Você não contou, viado E o pior que foram As pessoas que estavam No nome da Thoia? Foi, foi Tá tranquilo Fica à vontade Tô achando vocês um pouco assim Calma aí A gente ficou desconectado Eita Que isso? Não era exatamente isso O Chico só falou Tô achando vocês muito Ele foi ali Tascou-lhe um beijo nela Não era sobre isso E eu vou concluir O que o Chico tava falando, tá? Vou falar mais É sobre a distância entre os dois A forma Como os dois Estão desconfortáveis Perto um do outro Entendeu? Uma coisa forçada A química está faltando Neste relacionamento Este é o ponto Como se sente, Iago? Sendo um CLT Tudo certo? É prático Eu tô totalmente à vontade Você não tá totalmente à vontade Não precisa falar isso Porque a gente sabe Que você não tá Um selinho? Um selinho, amigo O Chico não pode ver uma boca, né? Independente Eu quero o grandão Eu quero o grandão A gente brinca daqui A gente brinca daqui, irmão O sertão daí Não tá daqui Dá uma limpada depois Tem que ligar o oi, produção Pra também não achar Aqui tá definido nada, né? Maravilha Gente, vou chamar o próximo casal, tá? A gente volta a conversar daqui a pouco Muito obrigado Tá Segundo casal Cristal e Karol Vamos lá Casal número dois, por favor Tudo bem Tranquilo? Se apresentem Meu nome é Cristal Tenho 28 anos Vim de campus Faço comunicação social Eu sou a Karol Tenho 26 anos Eu vim do interior de São Paulo Eu sou formada em comunicação social E eu faço educação física E um relacionamento de quanto tempo? Um ano Um ano Um ano Um ano e pouquinho Vem pra cá Vai pra lá Interessante Interessante Vocês moram juntos? A gente mora no Grajaú Eu moro com a minha avó E aí ela mora com nós E eu moro com mais duas amigas Então eu vim do interior de São Paulo E ela veio de campus pra fazer UF também E a gente se conheceu lá E você foi... Hum... Ok Tô gostando Tô gostando dessa história Não, a gente entrou juntas A gente se conheceu no primeiro dia de trote E eu não tinha entrado direto Porque eu vim por transferência Fazer psicologia antes E aí quando eu olhei pra Karol Eu falei Cara, eu vou ser amiga dessa menina E foi isso durante muitos anos A gente se conhece desde 2016 Porque assim Eu vim de uma cidade pequena E assim Não é tão comum assim Você falar sobre a sua sexualidade Sobre bissexualidade Então a gente confundia um pouquinho Pelo menos eu confundia um pouquinho Ok, tô gostando Tô gostando Tá sendo algo mais real Tô gostando dessa história aqui Mas eu vim de Indaiatuba Que é uma cidade do interior de São Paulo Que eu passei na UF Eu fiquei com uma dúvida Na sua história Você falou que eu conheci ela Desde 2016 Mas falou que quando entrou na faculdade Queria virar amiga dela Em 2016 Quando eu olhei a Karol Ela é o pessoal mais animada De todas ali Assim, super empolgada Falei, caraca Quando a gente se conheceu A gente saia juntas Todo dia O que vocês estão achando Dessa história aqui? Acho que tá mais colável Foi muito engraçado Porque pra mim O sentimento foi muito igual E aí eu também olhei pra ela E falei, caraca Eu quero muito ser amiga dela E a gente falou Vamos sair juntas E a gente saiu na primeira semana Juntas já Mas ainda como amiga Ainda como amiga Não tinha nem colocado na ideia Talvez muito inconscientemente A gente ficava É uma história Que tá melhor que a outra Mas ainda tá longe De ser algo concreto Que você olha assim E fala, nossa Ok Rolês aleatórios Entendeu? Não tinha nada sério Era, a gente era B de balada Essa é a verdade Vocês se conheceram em 2016 E o primeiro beijo Entre vocês aconteceu Foi em 2016 Eu não consigo nem lembrar Qual foi o Essa tensão Rolou muito tempo Ou foi rápido? Assim, tipo Nessa época que a gente se conheceu A gente ainda se entendia como hétero Mas ficava com meninas Em festa E aquela coisa, né Tipo, tô doidona E a gente namorou com outros homens Nesse meio do caminho também Então a gente se entendia como hétero Cada uma de vocês Teve um namorado Sim Nesse período de 2016 E até vocês começarem Em algum momento Vocês se afastaram? Na verdade Quando ela começou a namorar O ex-namorado dela Ele era muito abusivo E eu ficava muito incomodada Com a relação E aí eu me afastei Mas em que momento Tipo assim Que beleza Você terminou com o seu ex Aí você também tava solteira Pelo que eu entendi Foi bem assim Foi tipo Eu terminei com o meu ex Ela tava solteira na época A gente voltou Como amiga Como amiga Beijada na boca Era isso E aí ela ainda teve Eu tô acreditando muito Eu sou trouxa Tá colando pra mim Pra mim tá colando Depois disso Com outro menino Que era super tóxico Um grande Pode falar Pode, pode Um grande filho da E aí depois disso Eu acompanhei muito Essa relação Assim como amiga E eu sofri muito também E ela sofri muito Não existia uma possibilidade Da gente ficar juntas E nesse momento Eu já me entendia mais como bi Não criava esse sentimento Por ela Porque eu vi ela sofrendo Muito pelo ex Eu comecei a sentir ciúme dela Tipo Vinha uma notificação no celular De alguém que ela tava pegando E eu ficava incomodada, né Por isso, né Tava rolando o ex Depois disso Ela começou a sentir ciúme Que eu também não entendia Porque eu falava Cara, você tava sofrendo Pelo seu ex ontem Não conseguia absorver Esse sentimento que ela tinha Mas tipo assim Quem que pediu quem Em namoro, por exemplo A gente não se pediu em namoro A gente chegou à conclusão Que a gente já tava namorando A gente não pegava ninguém Qualquer coisa Era motivo de Briga de casal Assim, DR Pô, a gente tá namorando Quanto tempo Vocês ficaram juntos Até falar, tipo assim Tamo namorando agora Início do ano, assim Tipo, de janeiro Porque antes a gente já ficava Já tinha tido essa situação Ela terminou em 2022 O discurso tá ensaiado Tá Cara, é um bagulho Tão complicado E tão Cheio de vai e vem Que parece muito verdade Todas as vezes Que a Carol falava A Cristal olhava muito Pra ela Parece que tava tentando Entender a história Que ela tava falando Não, tava tentando Pense se ela ia falar A verdade Só isso É uma justificativa Não, a questão Eu discordo O que ele falou aqui agora Eu acho que a questão Da pessoa falar E você ficar olhando Pra ela É algo muito de conexão Pô, entendeu É algo que faltou No primeiro casal Um falava E o outro ficava Olhando pra frente Nem se olhava no olho Entendeu O negócio do Da pessoa que você tá junto Falar e você ficar Olhando pra ela É uma questão De você ficar vendo Ela falar, porra Entendeu Eu gosto da pessoa Eu quero ficar olhando Ela falar Tive que dar Pra acreditar Tranquilamente, Rocha Só mais uma parada Então, Cristal Quando você foi conhecer Seu sogro Da primeira vez Cara, a minha sogra Eu já conhecia Muitos anos Porque a gente era amiga Muito tempo Já conheço a família Dela há muitos anos Meu sogro Assim, quando eu conheci ele Foi um pouco tenso Porque ele não me trata mal Nunca me tratou mal Sempre me tratou bem Mas quando a gente Começou a se relacionar Tinha um climão E assim, meu pai Também não aceita legal Ela nem conhece meu pai Porque é inaceitável Quanto tempo de namoro mesmo? Desculpa Um ano A comemoração foi como? A gente foi no rodízio Do formigueiro Mebolo? Porra, aí é foda Comer bolo Comer bolo Comer bolo Comer bolo Com o formigueiro, né? Cara, isso é piga, tá ligado? Pegaram bolinho formigueiro? Chat, quando eu era novo Eu achava que tinha formigueiro mesmo Era um formigueiro Eu achava que tinha formiga no bolo mesmo Nada a ver? Tem três significados É muita coisa Bom, meninas Muito obrigado A gente vai chamar o terceiro casal Rafael e Helena Até agora elas foram A mais convincente Entre os dois Que já tiveram Que é isso? Completamente desconectado, irmão Tem que ir Não, né? Cadê o amor? Não é esse casal Não é esse casal Cadê, né? Pô, espera ela Vem junto Ué, mas quando namoro Muito tempo Pode começar se apresentando Falar o nome de vocês Meu nome é Rafael Meu nome é Helena Sem apresentação direito Ah, tem 24 anos Tem 22 Pô, cara, se apresenta Já tá Ok, retiro o que eu disse Talvez seja um casal mesmo Tá ganhando ponto comigo Já tomou Já tomou Vamos esperar esse casal A gente é herói Faço medicina veterinária Sou formada em ADM Duas faculdades, pessoal Que posição, hein, meu amigo? Bom, eu sou a Helena Tenho 22 Sou formada em publicidade E trabalho hoje em dia numa agência E o casal Halena Nossa Entendeu? Rafael com a Helena E quanto tempo vocês têm de relacionamento? 1.4 Um ano e 4 meses Mas a gente se conhece A 10 Um ano e 4 meses já estão desse jeito? Ah, então por isso que essa pico... Ah, 10 anos Ah Picoinha aí... É, já se conhece Já vem da escola, então? É, literalmente É, a gente se conheceu na escola A gente estudava na mesma escola Então tu sempre estava de olho É Tá, mas 10 anos se conheceram Só namoram a 1 ano e 4 meses Esse ato aí, o que aconteceu? Ele namorava Conhecida minha também É Conhecida dela Isso foi pré-pandemia Namorava pré-pandemia Aí na pandemia acabou Aí a gente se afastou E voltava E nunca tinha rolado uma bitoquinha antes? Não Nada 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 Ela me ajudava no meu antigo relacionamento É Ele, quando namorava e brigava Ia lá em casa chorar Cara, não precisa Ia chorar, né? Ia chorar na tua casa, né? Eu sei o... O tanto que ele ia chorar Pra você sim, cara Eu ia ajudar Pra você? Pra você? Você é um homem Claro Eu era um homem Um homem Um homem Um homem 2022 Cinema na resenha Cinema na resenha? A gente foi pro cinema Depois teve uma resenha Qual filme? Toma e Trovão Julho de 2022 Um filme mais mesmo Eu não peguei nada no filme Eu nunca nem tinha Nada pelo amor É, mas aí depois a gente foi pra resenha E aconteceu E no cinema nem um beijinho Sou fã da Marvel, cara Pô, vendo todo Sou fã da Marvel Eu aguento o romance? Cinema, cara Sou da época no cinema Independente do filme Helena, eu quero ouvir mais um pouco Da sua versão da história agora, tá? Mas você sempre foi afim dele Como é que foi? O cara ouvia a tua perspectiva Cara, eu nunca fui afim dele Tipo assim, a gente vivia num grupo E aí acabou que o nosso grupo Foi tipo assim Todo mundo foi casando Meio que sobrou Aí tipo assim Ele já era meu Meio que sobrou E falou Ah, só tem esse aqui mesmo, né? Então vambora Eu ia ser destruída Eu tô sendo um milhado Eu sabia O que sobrou, né? Como é que você se abraçou? Sim, eu ia falar isso Eles têm muito vibe, amigos Mas não acho que seja um casal Mas eles claramente São conhecidos assim São amigos de Roda de amigos E conhecem há muito tempo Tira uma foto agora Eles claramente se conhecem E têm uma conexão Entendeu? Eles têm Isso é fato Vai Já que ela tem um recado com ele Mais te irrita nele Ele é muito fresco pra comida Ele não come cenoura Não come legume Coelha Cenoura é bagulho de coelho Esse que é o foda Pra eles serem amigos É muito difícil Entender esse tipo de pergunta Porque eles vão saber responder Mais bolo de cenoura ele come Cenoura é outra parada Mas ele é muito fresco pra comida Pô, o que que tinha retarela? Mano, ela é muito cínica Cínica? Ela é muito cínica Tipo, se ela fosse chegar no programa Pra fingir que faz alguma coisa Ela iria muito bem Não Você viu que ela já me encarou De uma forma que eu fiquei até com medo De perguntar alguma coisa Ela te olhou agora de um jeito Que você se lascou A família de vocês é próxima? É, virou próxima, né? Ainda mais ficava do meu primo O único ela que vocês tinham Era só o primo É, o irmão dela Só que eu não falava Pô, cara E ela é sua E é isso? Hoje em dia? Não Vocês moram juntos? Não Não Porque Deus me livre Não Não dá Não, viu? Esse não dele Tipo assim Cara, ela falou Deus me livre Não, olha só Eu tô perguntando isso Porque eu comecei Eu comecei a morar junto Não, eles se odeiam? Que isso? Não tá entendendo? Um ano e quatro meses junto E não tão nem um pouco afim De morar junto E Deus me livre Tanto com a minha namorada Com um ano de membro Pô, mas se alguém te perguntar Vocês vão morar juntos Você falaria com esse repúdio Que ele falou? Ele não perguntou Se a gente vai morar Ele não perguntou Se a gente mora Não moramos juntos E tem um repúdio mútuo E o Deus me livre Não é um repúdio? Ela falou Deus me livre Ela berrou E se mês que vem Rolasse vocês morarem juntos? Não Acho que não Ele ia ficar jogando Eu ia me irritar O que ele joga? Ele joga code Warzone, né? Warzone, né? Discord com a galera Não, PS4 não tem Eu não paro, então 21 PS4, a gente discorda Não tem, só PS5 O cara quer adicionar Se fudeu A tranquilidade Que ele falou isso Não tem, só PS4 Ele tem um PS4, tá ligado? Não tem Não tem, irmão Por exemplo, qual foi a parada? Eles dois chegaram Pô, todo abraçadinho Elas dois chegaram Muito mais abraçadinhas Vocês chegaram separados Tá ligado? Você andou na porrada Você andou na frente Ela atrás Isso assim Não pode significar alguma coisa? Não, pode não significar absolutamente nada Mas chamou a atenção Uma mão dada aí Só pra enércia Quero que mal votasse Essa mão dada Cara, eles não são casal Eles não são É uma discussão O que tu já pegou de amiga dele é loucura Eu acho que o meu núcleo inteiro de amizades Ele já pegou É mil Não, beleza, galera Vamos manter vocês aqui por enquanto Vamos chamar o próximo casal Camila e Felipe Casal 4 Coríntia? É Coríntia Olá Tudo bem, gente? Boa tarde Boa tarde Se apresentem, por favor Meu nome é Camila O nome dele é Felipe Vai me apresentar também? Desculpa, perdão Perdão, perdão Quanto é o seu casal? Quantos anos? Eu tenho 23 24 E agora eu quero saber a história do casal Camila e Felipe Eu conhecia ele, mas eu não conhecia ele Só de vista? Não, é porque ele estudou na mesma escola que eu Perfeito Só que ele era mais velho do que eu Só que no Rio? Interói O rapaziada da nossa terra A gente começou a conversar pelo Instagram e tal Só que eu tenho um bloqueio, eu não gosto de ir pra date Essa é verdade, eu odeio ir pra date Aí eu sempre enrolava ele Enrolava, enrolava E eu ia viajar Viajar com minha amiga pra Mauá Não sei se vocês entendem Aí ele levantou, falando assim Ah Curiosamente eu também ia com meu amigo Entendeu? Ele foi pra Mauá atrás de mim Ela acha que eu fui atrás dela Mas eu tinha coisas pra resolver em Mauá Curiosamente Ela estava lá também Tem nada pra fazer em Mauá, cara Tem chance de ser esses aqui Tem chance de ser esses aqui Tem cara de caô Porque pra mim Por que um cara que mora em Niterói É Corinthians? Minha família paterna é toda corintiana Meu pai é corintiano roxo E passou pra mim Resumidamente é isso Graças a Deus sou corintiano Niteróense corintiano Você avisou a ela que ia pra Mauá Você descobriu sozinha? Você viu pelo Instagram? Não, a gente estava trocando no WhatsApp Entendeu? E aí ela falou pro vô e tal Eu me ferrei todo Porque ela ficou no hotelzinho bacana E eu estava sem grana E aí eu fiquei Na barraca fria de Mauá Que faz um frio absurdo Com um amigo meu dormindo de conchinha Mas acabou que resultou nisso Não achou que ele era um stalker maluco não? Cara, não Pior que não Porque tipo assim Sabe Niterói Não sei se você sabe Niterói todo mundo se conhece Meu amigo ele vem de Brownie E aí ele sempre pedia com meu amigo Ah, vê o número dela E no final do certo né Tamo aqui Não O método é eficaz Então pra você Ele não teve atitude Porque ele pediu o telefone É, menino É, sim Exato Eu viajava atrás dela Não tem atitude né Não é, mas aí depois disso Depois disso tudo Ele veio aí Foi Pediu o telefone Mas antes de conversar Faz sentido Faz sentido Ela tem muito vibe Mina mandona E ele muito pau mandado Tem muito essa vibe casal Não, foi antes Então Porque tem o outro lado da história Que ela curtiu A história que eu postei E aí eu já fiquei atento Aí que eu fui pra cima mesmo Flipão Qual que é o nome do cachorro dela? Ela tem um que faleceu agora Poco Bronx E ela tem a Malala Pô Só pra contextualizar Porque ele tá rindo Ele falou no meu ouvido assim Aí pesou o clima inteiro Peço perdão Mas é isso A gente se encontrou em Mauá E aí tipo Lá rolou A gente não se desgrudou mais Tá E aí vocês estão juntos há? A gente tá há dois anos E seis meses Já moram sozinhos E planos disso? Ficou bem mais pra frente Eles fazem faculdade Sim Eu faço direito E ele faz Desculpa Ele faz o que? Ele ia ficar puto comigo Vai continuar Namorando com o pai Pelo respeito Como é que foi o pedido? Eles são o que estão colando mais até agora Tirando as duas mina lá Eles são o que estão colando mais até agora Quem pediu quem namoro? Eu pedi ela Então você fala Então começa falando Cara, então A gente já tava ficando bem assim Legal Pô, a gente tá meio que namorando né Porque você meio que Mantém um compromisso com a pessoa ali De ficando sério Eu falei Cara, tem que pedir alguma hora né Porque tem que rolar o Olha o jeitinho que ela tá olhando pra ele Olha o jeitinho que ela tá olhando pra ele Quer namorar comigo? Aí eu levei ela ali numa orla de Niterói mesmo Aí na orla pra gerar um clima né Tipo aquele pôr do sol Como é que eles falaram pôr do sol junto Viado Querer namorar muito hein Ave Maria Acordar 5 da manhã pra pedir namoro Pelo amor de Deus Acho que tá bom né Tá bom Eu agradeço vocês aí Bom tá? Bom Eu tô entre ele e as duas minas Casal 5 por favor E vieram combinar Caralho Vieram no dress code Já deu pra ver uma sinergia Se apresentem por favor Natan Matheus Idade de vocês dois Tenho 28 29 O que vocês fazem da vida? Eu sou designer E ele trabalha na loja do pai de pet shop Eu gerencio pet shop Mas também sou formado designer Faço uns filas por fora Mas hoje sou gerente lá da loja E há quanto tempo juntos? A gente tá um ano e um mês né Um ano e um mês E na loja vende mais o que? Ração né Mas na verdade é casa de ração Porque pet shop tem banho e tosse Então é só casa de ração Vende o que? Vende carne desgraçada As pessoas se conheceram É porque na verdade a gente começou como amigo né A gente era do mesmo curso Eu sou veterano dele na faculdade A gente se conheceu lá em 2013 E a gente ficou com uma amizade Por uns bons anos assim E a gente entrou pro mesmo time de cheerleader Líder torcido assim De faculdade e tal E aí a gente virou o melhor amigo um do outro Só que a gente começou a ficar Ficar mesmo Recente assim Tem no Réveillon de 2023 O fato de eles ainda estarem de mão dadas Mesmo enquanto já entraram e já estão explicando A história Não é meio como um Um reforço pra acreditarem que são um casal? Ou nada a ver? Eu vou expor a minha burrice aqui O Réveillon de 2023 é o de agora? Não 22 para 23 É o último É isso aí Não, mas aí a gente não começou a namorar no Réveillon A gente começou a ficar no Réveillon Foi a primeira vez Não É É porque tipo assim Tem uma história na faculdade A gente estava todo mundo bêbado na praia Aniversário da Júlia E aí estava todo mundo já bêbado E teve aquela rodinha Vamos todo mundo se beijar Esse foi o nosso primeiro beijo Lá atrás Quando a gente era amigo ainda A galera mesmo interpretou Vocês também interpretaram como alguma coisa de doidão É porque acontecia com o Geraldo Todo mundo da beijão Todo mundo da beijão É, então foi Mas o f*** não teve sentimento Teve nada Foi o meu primeiro beijo Eu acho que aqui se entregou Tipo gay assim, entendeu? Foi a primeira vez que eu tive contato com um homem Ele e tal Ele fingiu que nada aconteceu A gente beijou várias pessoas, né? Eu falei Esse beijei foi um pouquinho diferente Foi beijão, beijão mesmo É E aí quem que pediu quem namoro? Eu pedi o rapaz aqui Aonde? Em casa Quarta-feira do carnaval Quarta-feira de cinzas Então foi um dia Tipo que a gente decidiu não ir pro carnaval Pra nenhum bloco A gente estava cansado E a gente ficou na casa dele Tipo bebendo, conversando Trocando ideia fora E tipo Aí num momento ele largou Ele só jogou assim Entendeu? É mesmo? Do Brincadeira assim Brincadeira sem ser brincadeira Ah, ele falou Brincando nada Não, é sério Não é eles não Não é eles Nossa, eu tô gastando P***, tá maluco Matheus, e tu aceitou imediatamente assim? Não, eu tava querendo, né? Por isso que eu falei Que ele jogou Mas assim, eu já tava querendo Matheus tem uma cara de hétero top não? Nada a ver? Do Augusto, valeu pelo subcomprar Sim, desde o ano novo E o seguinte carnaval Tá, a gente passou direto junto Passaram onde, ano novo? Cabo Free Não, ano novo, perdão Porque eu pensei que você tava falando no carnaval Cabo Free É, Réveillon foi Cabo Free Natan Esse teu suor aí na testa É de calor ou porque ele tá nervoso? É genético Caralho É genético Acho que vamos encerrar aqui agora Pra gente poder eliminar o primeiro casal Eu acho que a gente consegue tirar o veredito Eu tiraria o primeiro casal já, tá? Helena, não fiquem bra... O primeiro casal Ou aquele terceiro lá que tava se brigando Traga comigo Helena já me olhou Já me deu uma encarada ali Que eu fiquei com medo Então peço desculpa, tá? É um voto amigo Igual vocês É aquilo Numa competição nível alto Altíssimo, tá? Altíssimo nível Acho que todos os casais aqui Pareceram casais Até mesmo, Rafael e Helena Se por acaso a gente tiver errado E... Não tá, é Também acho que não Mas se a gente tiver Vou entender o porquê que tá Mas hoje meu voto é nos dois também Acho que são... É que é um grande casal de amigos Eu também voltaria neles, tá? O primeiro tá meio esquisito Ok? Esse primeiro aqui tá meio esquisito Elas... Dá pra acreditar Esses dois muito nada a ver Esse aqui é o meu maior chute É esses dois E esses dois aqui também não colaram Não colaram Mano Rafael e Helena mesmo É, eu não tenho muito o que falar Eu concordo com os meus amigos Rafael e Helena também Cara, eu só queria aproveitar Pra levantar um alerta Vitor e Mari Que também me pareceram Um grande casal de amigos Se pegam muito Se pegam muito É, não, tem frequência Deve me beijar na boca Depois de um combinho de gin É loucura O Rafael ainda tá muito no código Ele vai dar mais foco Pra essa amizade Bom, então é isso, né, rapaziada É isso, gente Rafael, muito obrigado Carabinosa Eliminados Com razão Eliminados com razão, tá? Eliminaria também Eliminaria também Então, família Agora, quatro casais aqui E eu queria começar Puxando uma perguntinha Pra cada um de vocês Que é, tipo assim O que vocês curtem fazer juntos? Começando aí por Vitor e Mari A gente também gosta muito De treinar E pro crossfit Porque a gente se conheceu No crossfit, né A gente gosta de ir pra crossfit Aí a gente treina No treino da manhã de sábado E aí depois a gente já pega Engata na praia É porque a gente trabalha muito Durante a semana, né Sou advogado Durante a semana Pega pra ficar os dois juntinhos Ali pra curtir esse treininho Pra ir depois Justo A Cristal e Carol A gente gosta de rolezinho Parzinho Mas além disso Acho que tem uma outra coisa Que a gente gosta muito Que é assistir reality de casal Trash Casamento é sério Exatamente Exatamente Bom programa pra se fazer em casal mesmo Camila e Felipe Não, a gente gosta Eu gosto muito Ele passou esse vício Jogar Tem a suíte Aí o Cookies Mario Kart Cai na porrada E eu sempre ganho também Mas além disso A gente sai também Vá pra praia Rolêzinho também Matheus e Nathan Ok, um casal normal Ok, um casal normal O que vocês fazem juntos Meus amigos? A gente passa muito tempo em casa Tipo, jogando Assistindo filme Jogando o que? Jogo de tabuleiro Quando é só a gente A gente gosta de assistir filme Trash O Megalodon Sharknado Sharknado Sharknado, por favor Não, a gente sai pra barzinho E pra carnaval Balada, balada mesmo A gente não curte tanto Alguma coisa Um samba na pedra do sal Um exemplo assim Não, rola Não, rola A gente cansa um pouquinho Sai, mas a gente não é o caso Tipo, toda semana Ele todo final de semana Não, a gente acha que já passou Dessa fase também O que tem 28, tem 29 Você não tá um velho não, gente Tamo sim A minha pressão é de 60 anos de idade Perto, é meu idôzinho Filme hétero Sharknado Pô, eu ia falar isso, mano Não é um filme meio vibe Vibe Mercenários Tá ligado? Mercenários É um filme muito hétero, porra Tá maluco Mercenários não tem Tô acontecendo uma coisa aqui Em paralelo direto Nosso casal amigo Que se pega Tá toda hora assim, ó Sofotinha, sofotinha Toda hora parejando Como é que vai ficar, gente? A gente gosta muito De assistir vocês Então, tipo assim A gente tá aqui agora E a gente fica comentando Porém, esse daqui tá ficando batido Velho truque Tá ficando batido Velho truque Cara, um bagulho que me pegou mais cedo Quando alguém falou que eu pedi no namoro A Cristal fez uma cara, tipo assim Queria ter sido pedido em namoro, tá ligado? Tem coisa ali, né, Rocky? Tem Tem Então o Censor Aranha tá pitando ali Será? Interessante Essa visão Interessante essa visão Vocês já viajaram juntas? Vira de costas uma pra outra Rapaz Levanta a mão Quantas viagens já fizeram juntas? Vira de costas Vira de costas Vira de costas Vira de costas Vira a mãozinha Vira de costas Mostra uma pra outra Vira de costas É interpretativo Tá ligado? Porque às vezes na cabeça de uma Vai levar em consideração Apenas viagens tipo de avião Tá ligado? E a outra vai levar em consideração Tipo uma viagem que fizeram de carro Pra cidade do lado Pra ver a tia Gertrudes Tá ligado? Então Isso não é Isso não é Ponto pra desmerecer Ou falar que não é o casal A união já vi Não, mas se bem que se a gente parar pra pensar A gente já viajou mais vezes do que É porque assim É verdade É complicado Pra pastoras várias vezes Quando a gente era Tô falando como casal Vocês duas viajando como casal Posso fazer só uma pergunta pra Camila e pro Felipe? Fala Vocês costumam viajar muito? Pra Cabo Frio sim Só pra Cabo Frio Recente? Direto sim Agora grande viagem A gente fez uma só Pra Paris Onde? Paris Paris? Para Paris? Você tá metendo em Paris Eu sei inglês não pode Não, viajei Então foi o seguinte Vocês poderiam por favor Dar um passinho pra frente? Se vocês puderem Olhar um pro outro Hum, hum Vamos sentir Vamos sentir essa vibe Sente essa vibe, chat Cara, deixa eu só Eu vou Eu não tô enxergando Eu vou Eu vou ser o juiz aqui Fala alguma coisa aí Fala que ama ela Te amo Não, eu te amo Tá com muita vergonha? Não? Eu tô Um pouquinho Mas é por seus amigos Ou porque você tá com vergonha? A vergonha é normal Porque, né Tão num programa nada a ver Com um monte de câmera, luz A vergonha faz sentido A vergonha é meio mudada As câmeras É, das câmeras Não são muito Chega um pouquinho mais perto Pode? Você se importa Chega um pouquinho mais perto? Um pouquinho mais? Caralho Estou pras picas É Mano, é muito casal Mano, se eles não for um casal Não sei, cara Cara, se eles não for um casal O meu O meu O meu O meu radar vai estar muito errado Passou, mano Caralho Eu achei que ia dar uma Forte, forte Então vamos trazer um assunto bom aqui Ciúmes Quem é mais ciumento? Eu acho que eu Não, não quero só que diga quem é mais não Eu quero história de ciúme Eu tranquei uma mulher no quarto E pulei a janela Pra ficar com ela Ela não vai ter ciúme disso Foi por ela Que você incentivou Mas justamente por saber que ele é um cara desse nível Que ela sentiria ciúmes De qualquer coisa Fazer a parada Exato E aí eu já tô também Eu fico úmplice, né? E aí eu fico tipo Caralho Será que isso acontece? Aquele negócio Se o cara traiu a ex Pra ficar com você Ele vai te trair pra ficar com outra É só questão de tempo, querida Entendeu? É só questão de tempo Eu fico com ciúme, mas assim Bloqueando, sabe? Mas eu sou ciúme Justo Cristal e Carol Quem é mais ciumenta? Eu, tranquilamente Vitória de ciúme A gente tava no quadrilátero Tava rolando música, enfim, lá E aí uma garota que eu conheço Sei lá, acho que era da UF Nem sei da hora que eu conheço a garota Começou a dançar E começou a vir pra chegar perto de mim Tipo assim, tava sentada Ela veio meio que em cima Assim, dançar em cima Ela sentou no colo Praticamente da Carol Fiquei na minha e tal Só que aí ela já ficou Com aquele olhar Lá de longe Eu vou matar essa garota Aí ela tava com uma outra amiga nossa Que também é desse mesmo estilo Assim, também bem ciumenta Puxaram a garota Ela já começou Tá maluca? Tu tá maluca? Eu acho Boa história, tá? Boa história Que ele tem mais ciúme É porque eu sou meio Calma Já respondeu Já respondeu Você é sniper Ok Vibe casal também, tá? É, tipo assim Ah, não sei Eu sou uma pessoa muito de boa Ela pega umas pessoas assim Do meu âmbito social Que aquelas ali Eu não posso nem Ela sabe de algo De algo que não existe Mas na cabeça dela existe Então Põe eu com uma cara de ódio Quando ele falou isso De graça Aquele abraço pra foto Que eu pedi no início Você consegue fazer um abraço pra foto? Vai, tira a foto aí Muito vibe casalzinho Meu Deus do céu Caramba, é coisa de namoro É coisa de casal É coisa de casal É coisa de casal, mano E vocês dois? Quem é mais ciumento dessa história? Sou eu É conta Tem alguma história de ciúme assim? Lá no início Quando a gente começou essa coisa, né? De ficar e tal Que a gente era amigo Tinha um outro menino também Que eu acabei ficando várias vezes, entendeu? E ele ainda é amigo meu hoje É o meu nosso, né? É minha Você fica de boa com isso também Suave, suave? Esse amigo específico Ele é bem saidinho Ele é bem... Saidinho, cara Muito... Uh, sabe? Mas eu não tenho ciúme do Matheus Eu tenho ciúme dele Bom, rapaziada Acho que pra gente finalizar Só pode fazer também uma coisa pra foto aí Só pra... Pô, é difícil demais Não Não É difícil demais Cara, acho que vai ter que eliminar alguém, gente Senão a gente vai ficar aqui até amanhã E não vai conseguir Não, eu acho que também faz parte De um vídeo como esse Tomar decisões duras, Marcel Eu puxo E eu vou pra bala de prata Vitor e Mariana Essa é minha bala de prata Eu também te abrirei a eles Eu vou neles primeiro Bala de prata de hoje Toma essa Pô, eu vou votar na Cristal e na Karol, mano Eu acho que... Que? Não, cara Não Não Eu vou com o Pig, hein Elas não me passaram a segurança Que os outros estão passando Não Não, não tire elas agora Mas assim, a bala de prata do Chico Ela me convence também Eu tô muito mais aqui Do Vitor e Mariana Que é aquilo Pode ser um erro monumental Mas me parece muito um casal Muito tranquilo Muito bem resolvido Eu vou de Vitor e Mariana Eu também vou de Vitor e Mariana Eu vou de Vitor e Mariana Deixa aqui Ih, vai desempatar Eu já tinha levantado esse alerta, né Sobre Vitor e Mariana Então eu vou neles também Beleza Ok 4 a 2 A bala de prata do Chico Vitor e Mariana Muito obrigado Com razão, com razão Muito obrigado Vamos lá Os últimos 3 E hoje é o seguinte Vocês já perceberam que tem Uma novidade aqui no nosso cenário A gente tá com a Stanley agora, galera A Stanley vocês já conhecem, né Patrocininhos, patrocininhos Toda hora Na nossa gravação aqui Meu refrigerante não esquenta Rapaz, tem gente que não gosta de grude Não é todo mundo que tem toque físico Como linguagem de amor Cara, concordo Mas a grande questão É que Não é questão de linguagem de amor Pro toque físico É a questão de você já tá Mais de um ano Namorando uma pessoa E No momento que vocês Se abraçam Pra tirar uma foto Vocês já sabem que pose Vocês meio que vão fazer Tá ligado? Depois de um ano junto Vocês já sabem Mais ou menos O que vocês vão fazer Tá ligado? E quando fica algo Meio esquisito Você já nota Que não é algo normal Tá ligado? E pô Vou até dar o olhinho Nath Duarte Valeu pelo sempre Stanley Não, desculpa E ó Esses copinhos novos aqui Vão ficar com a gente, tá? Até porque não tem coisa melhor Do que o Happy Hour Com o Stanley, tá? Porque sua bebida Fica gelada, querido Até o último gole Ah, moleque Galera, lembrando Que pra tomar uma Só assina maior 18 É uma coisa meio natural, né? Uma coisa que Pô, vem com a mão Vem com a mão Vem com a mão É Nali Andrade Valeu pelo Sebe Comprime Também, muito obrigado Aproveita o quê? Que a gente conseguiu O cupom desconto Tá brincado Aqueles caras 15 Que garantem 15% de desconto Pra qualquer produto Da linha RPA Ou da Stanley Tem o QR Code aqui na tela Então vai lá e aproveita, filho Dessa a moral Lembrando Cadê? O que é cupom? O cupom por tempo limitado Não vai perder a chance De ter um copo Stanley Agora com calma A gente vai organizar Temos 3 fucking casais A gente vai ter que Transformar eles em amigos Porque só tem um casal De verdade aqui Desafiozinho básico Que a gente vai propor pra vocês Passinho à frente Vocês dois pra cá Assim, rapidinho Agora faz o seguinte Beijo no pescoço Ih Não, não Um beijo de volta? Você não quer um beijo de volta? Não, de repente Não, não tô vendo Foi, tá indo? Vai, vai Pô, foi um beijo Não Beijo, tipo assim Falou meu nome errado Pô, você me perdoa? Não, nada a ver Só pra dar, tá ligado? Fala uma bitoca Só pra ter Muito rápido Pô, e cadê o amor? Acostumado Normal Terça-feira, né? Por favor Dois E chamou o pescoço Não tem o que fazer É os dois Não tem o que fazer É casal Não, e se não for casal Vai dar certo Camila, por favor Não, por favor, Camila No Filipão No Filipão Você é agora Gente, tem amor ali Gente Filipão, se não for Tu vai sair da friendzone Hoje, irmão É hoje, irmão Não, eles são muito Se não for Tipo assim Eles querem muito se pegar Ou já se pegam Não é possível Hoje o Corinthians Vai ser Tudo burocrática Foi burocrática Que aí? Calma Qual te convenceu mais? Qual Convenceu menos, né? Convenceu menos Pra mim Foi Natan e Matheus Ali também foi bom, hein? Menos que a Cristal e a Carol Agora Depois uma tirando o braço da outra Não, pra mim Natan e Matheus também Foi aquele Mas ainda é Faltou pegada Então, beleza Felipe, o Corinthians Ou a Camila? Você sabe que é você, Amazon É, eu sei É ela, é ela Por que que eu me assim, cara? É, eu posso ter errado Mas eu puxaria já Uma votaçãozinha, cara Eu acho que foi pra puxar, mano A cor vai ser do beijo Que aconteceu no pescoço E essa falta De atração Que teve nesse beijo Então, assim A minha votação Vai pra tirar Natan e Matheus Porque pra mim Vocês são amigos Eu vou junto Faço das palavras do Maci São amigos São amigos Faço dois votos Ramon não fez uma cara De que concordou muito, não É, então, cara E digo mais Um deles pelo menos é hétero Pelo menos um deles é hétero Eu acho que eu tô indo Na Cristal e Karol Um voto para Cristal e Karol Nós não estão me convencendo Eu vou acompanhar Meu amigo Ramon Eu vou ali Três a dois, Beltrão Ou você empata Ou você elimina Eu não vou fazer isso Com a galera Meus amigos identificaram Eu vou com eles Matheus e Natan Uma salva de palmas Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Ok, 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 ok Ok Final Um momento decisivo Ok Chegou a hora Vamos lá Vamos lá Quando vocês pensam Numa viagem assim, né Passar um lugar Para passar uma data Comemorativa, né Vocês pensam em o quê? A cara vegetariana Então eu sempre penso Na possibilidade dela Conseguir comer Alguma coisa que não seja Omelete Mas um lugar assim Tipo assim, pô Um chalé Um hotel Uma viagem para sei lá onde A gente tem muita vontade De ir para o Chile A gente queria A gente está planejando Essa viagem Mas ainda não tem nada Não é algo para fazer agora Assim, né Não sei se a gente estava perguntando E essa não é uma viagem planejada Com os amigos Isso Camila, Felipe Em relação a essa parada de romance Assim, de data comemorativa O negócio Mais acessível assim Eu acho que a região serrana do Rio Eu acho que tem uns lugarzinhos maneiros Uma onde a gente se conheceu É um lugar muito bom Inclusive recomendo Para casais Ótimo lugar Mas acho que sonho assim Acho que você vai concordar comigo É Maldivas, né Só que é um sonho distante É, mas aí é Mais um dia se demora Mais um dia se Deus quiser Se Deus abençoar Bacana, gente Muito legal Cara, se não for eles Mano, não é possível Que não seja eles Digo isso, tá Decreta aqui agora Está decretado É impossível Não sei eles Impossível Tá Eu não sei Eu pulo dessa janela Se não for eles Falando Eu não queria estimular O imaginário de vocês Assim, né É complicado Vou resumir É tipo conchinha de lado Pronto Fala dele então E você fala dela Eu acho que é dele É de quatro Acertou O que que a gente O que que O que que Pera O que que a gente O que que eles estão falando O que que eles estão falando O que que eles estão falando Que sujeito foda O dedinho, cara O dedinho, cara Todo feliz E a dela A dela Aí, aí Eu quero ver Ele não sabe Por cima Ele não sabe É de quatro Eu não queria repetir Entendeu Eu não queria repetir Mas é Mas olha só Eu vou ter que fazer aqui Um advogado Do diabo Fodiu aqui Porque pelo background Que elas têm Eu entendo Isso é um bagulho Mais difícil de responder Não cravaria o martelo Por causa dessa resposta Embora, claro Tenha parecido Muito mais natural De responder Do que elas Mas elas têm Esse background O diferente Que eu falei Foi tipo assim Ela cravou o dele Tá ligado Ele não cravou Cara, de repente Cara, assim Tipo, vamos lá Uma briga mais pesada Que vocês já tiveram Boa Só hoje Mais três Como é? Só hoje Mais três Tô brincando Mais ou menos Mais ou menos Cristal é muito enrolada Tipo assim Muita coisa Vocês são diferentes Demais nessa questão? Muita coisa Eu me arrumo muito rápido Fico pronta muito rápido E Cristal é tipo Tá saindo de casa E ela tá deitada ainda Eu tenho que me preparar Com umas duas horas De antecedência Ela em 15 minutos Tá pronta Hoje, inclusive A gente chegou atrasadíssima Tem uma chance Delas só estarem ficando Tipo Claro Tem Tá ligado? Não, delas ficaram Elas ficam É, tá ligado? Elas ficam Que é, inclusive A minha aposta É, mano Eu também, mano Eu também Mas é injusto Tipo assim Elas ficarem E não serem um casal O certo era tipo assim Só tem um casal E os outros são só amigos Ou não sei o que lá Agora Pô, é muito difícil Então descobrir Entre Tipo Elas ficam Ou elas são um casal É difícil, mano É difícil, mano Amiga, elas são muito amigas Não, pra mim é nítido Que tem carinho Tem amor Tem tudo, mano Tem porra, companheirismo Tem uma relação Uma amizade braba Eu só não sei se vocês têm De fato o que a gente chama Na sociedade de namoro, né? Por que a Carol faz Que tu mais detesta? Cara, ela Responde mensagem por textão Tipo, eu tô conversando com ela A gente tem algum desentendimento Vai vir um textão Isso realmente me dá vontade de E o contrário? Essa coisa de ser atrasada, pô Isso é o que mais me pega Perfeito Acaba sendo repetitivo, né? Mas ele é muito enrolado Eu tô pronta Ah, ele vai sair? Ah, não, vou pegar um tênis Não, vou me arrumar Porque no geral não fica pronto É muito enrolado Não fica, não fica Não fica, não fica Você não fica 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 Falando assim Ai, Felipe é muito lerdo Aliás, pra falar nisso Tu vai falar o nome da mãe dela Junto com ela Quando eu falar três Ai, ok Um, dois, três e Fabiane É, não tem o que fazer Eu tenho meu voto, cara Eu também, mano Eu também tenho Eu também tenho E é aquilo que a gente falou Cristal e Karol Só não é casal porque não querem Porque se gostam, se amam É genuína a relação de vocês Casal, a palavra casal Levada a sério assim Tipo, namoro oficial Eu acho que Só tem um aqui Então, um voto Pra Camila e Felipe Como os namorados oficiais Eu voto neles Alguém tem uma outra opinião? Eu voto nos dois Não tem como Você vota neles também? Eu também voto Então são dois votos agora Então são três Então são três votos Então são quatro Então são quatro votos Ramonzinho? É, Camila e Felipe Não tem jeito Agora se não for Vai ser uma decepção Que a gente não passa faz tempo aqui Filipão, nós estamos... Vai ser ridículo Não, se não for Todo mundo vai passar uma vergonha Aqui desgraçada Tamo junto nessa, Filipão Se não for casal Nós vamos fazer acontecer Então, Vista e Karol Obrigado Mas assim Ninguém revela nada Pelo amor de Deus Mas a gente fica então Com Camila e Felipe Como namorado Ok, 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 ok Se não for é sacanagem Se não for Voltamos, rapaziada Os nossos casais Voltaram E agora Eu vou pedir Para finalmente O verdadeiro casal Dar um passo à frente Chegou a hora Chegou a hora E finalizar com um Beijinho Eu tô com... Ai, chegou a hora Ai, chat Eu tô com... Ai, chave O que é que é isso, cara? Então, por favor Verdadeiro casal Deu um passo à frente E uma bejoca A gente não erra mais, filho Não erra, mano Acabou Coisa linda, coisa linda Porra, não tinha como, cara Não tinha como Não tinha como errar essa Bom, agora, gente É a melhor parte do vídeo Talvez, para alguns Para mim, é uma das que eu mais gosto Que é o que vocês de fato fazem E o que vocês de fato são Nesse caso, como é casal Eu quero saber Vocês se conhecem muito bem Mais ou menos bem Como é a história de verdade De vocês dois Vitor e Mariana Então, é verdade Que a gente se conheceu No crossfit Aquela história toda Tá A traição também é verdade? Só um ponto aqui Tu não trancou Ninguém no quarto, não, né? Trancou, trancou Nossa, ele trancou muito o chat Mas isso são águas passadas, é isso? Muito tempo atrás É É, 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 é É, 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 é É, 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 é Todo mundo seguiu em frente Todo mundo seguiu em frente Ficou feliz Mas não era namorada É, não era Acontece Cristal e Karol Vocês levaram a gente até a final A nossa história Quase toda é verdade Mas a gente só é muito amiga Desde 2016 A gente é muito próximo Tudo é... Ok, imaginei, imaginei É verdade, todo começo é verdade Só de um ano pra cá Que eles não faltam as mentirinhas Ou seja, aquele papo que eu falei Não, tem amor Tem o que... E pro Raíla Rafael e Helena Rapaz, eu não queria... Eles são brothers Esses dois são amigos Não é possível A gente tava certo Ou vocês não são casal Mas de uma maneira diferente Ou a gente cravou Vocês são muito amigos e... Bom, a história toda é verdade Pô, a gente só não namorou É tudo verdade É do passado? Não, é mais recente Mas somos amigos E tu ainda continua pedindo ela Pra desenrolar as amigas dela pra tudo? Acabou, né? Acabou, né? Rapaz, mas vocês vão te fazer uma pergunta Tipo assim, se tu quisesse Pudesse escolher Que ia namorar com a Helena Tu namoraria? Pô, sim Namoraria pela amizade Por 10 anos de amizade Fila amizade Que bonito Não, desculpa Não quero constranger ninguém É, porque eu sinto que vocês tem uma química legal, cara De verdade Vocês tem um trozamento maneiro Eu achei legal isso Matheus e Natan Somos amigos A gente é da mesma faculdade A gente era do time tier leader Mas a gente nunca se pegou, né? Mas pelo menos vocês são gays Nem... Vocês não inventaram nem... Não, não Minha namorada tá em casa lá Eu falei que o cara era hétero, porra! Ah, pelo amor de Deus, mano Não pegaram nem dois gays Pra fazer dois gays, cara Ô Gustavo pegar dois gays Pra fazer dois gays? O cara com boa cara de hétero, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O outro beijou o pescoço dele Só faltou ele vomitar Mas que fera Você inventou até tua sexualidade, viado? Caralho Vocês combinaram muito bem O nosso roteiro todinho Tipo assim, vocês são o casal Os dois anos não se pegam, tá ligado? É um amigo pra caralho Tá junto há mó tempão e é isso Porra, amor de Deus Agora chegamos aos pombinhos Exato Os nossos pombinhos que vocês foram geniais Só por reto Vocês ficaram inseguros em algum momento? Cara, ela tava muito nervosa antes de entrar E eu só falei assim Pô, relaxa que... Cara, a gente vai chegar lá e vai ser a gente Então ou eles são muito bons atores, né? Ou vocês não são muito inteligentes pra ver quem é Eu acho que é mais amigo Eu acho que é mais amigo E aí, cara, é relaxar e pô, a gente vai contar a nossa história mesmo Bom, gente, obrigado, viu, gente? É isso Uma salva de palmas Mais uma vez Bom vídeo, bom vídeo E agora tu já sabe, né, meu camarada? Treia no próximo vídeo aí, ora! Vamos ver o próximo Essa pública que não é tão maneira Eu queria ser um herói da vizinhança Por que tu não dá... Solta a teia Faço o controle de... Quem é o policial? Hum... Droga Calma, Beltrão, calma E assim, irmão, olha como é que tu vem pra cá Tá armado? Isso, cara Ah, isso Pô, irmão O cara tá armado, irmão Já tomou tiro aonde? Rapear Tem como mostrar a marca, hein? Tem Tem alguma continência? Tem sim, tem sim Como é que é? Como é que é? Ah, pelo amor de Deus, e esse biquinho, não? Porra, irmão Tá achando que você é o streamer GambitZeros que faz qualquer coisa e faz assim? Com esse bico Não tem quanto de altura? 1,65 Não tá com a bandoleira 1,6... Mano... Pode ser policial com 1,65 de altura? Atrapalha? Não É de boa, a altura é de boa, não perde o fuzil Não É um x*** Deixa ele Deixa ele Pode? Se for grande até o final, dá like, se inscreve, compartilha Ative o celular, tá? Comenta também e um beijo Muito bom, tá? Concela Muito bom vídeo Tchau 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 Tchau